Sejam bem-vindos à ESEG TV. Esta será a segunda e última edição, dedicada ao 9º Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Comunicação, que foi este ano coorganizado pela Escola Superior de Educação e pela Universidade de Coimbra. Durante quatro dias, o Congresso da Sopcom debateu a comunicação e as transformações sociais. Um evento deste género é uma ocasião única para juntar a comunidade e criar mesmo comunidade e fazer refletir sobre as temáticas que são relevantes. Durante esse ponto de vista, o Congresso cumpriu os seus objetivos, juntou mais de 500 participantes, foram apresentadas cerca de 350 comunicações. Nos vários grupos de trabalho que a Sopcom tem, naturalmente que também um ponto alto foram os convidados, e que são nomes de referência neste momento, quer para a área do jornalismo, quer para os novos médias, comunicação organizacional, que são nomes incontornáveis. O tema da comunicação e das transformações sociais impõe-se pela sua atualidade. Nós procurámos convidar um conjunto de conferencistas que pudessem abordar estas transformações sociais. Obviamente, como alguns congressistas aqui sublinharam, sempre que nós falamos de transformações na comunicação, falamos também em transformações sociais, mas também é importante sublinhar que nós, nos últimos anos, através das novas tecnologias, temos assistido a transformações aceleradas e, sobretudo, a transformações que nós hoje não sabemos muito bem para onde elas nos vão levar. Portanto, acho que é bom nós fazermos esse debate para, de alguma forma, não construirmos o futuro um pouco às cegas. Comunicação é hoje uma área que nos permite pensar tudo aquilo que passa na nossa sociedade, tudo aquilo que está a organizar-nos enquanto comunidade humana, e, portanto, deve ser uma disciplina atenta às transformações sociais que vão ocorrendo. E, de facto, o tempo que vivemos é um tempo de grandes mudanças. Desde o início do século XX, que a humanidade vive transformações tremendas ao nível dos processos de comunicação, de organização social, de organização do trabalho, e o século XXI só adensou ainda mais tudo aquilo que já vínhamos experimentando desde o século passado. Portanto, este era um tema que se impunha para percebermos, refletirmos, qual é o papel da comunicação neste mundo em mudança. O nono congresso SOPCOM decorreu em Coimbra e foi dedicado ao tema da comunicação e transformações sociais. O congresso antecipou um dia de trabalhos, designado de pré-congresso, que debateu a representação do género nos média e no espaço público. Destacamos a intervenção de Sónia Núñez, que tem dedicado o seu trabalho ao estudo do movimento FEMEN. Em primeiro lugar, eu não perteneço a FEMEN, mas que me dedico a investigação dos discursos de ativismo de FEMEN. FEMEN surge como organização feminista, primeiro na Ucrania, e depois se extende por toda a Europa e o resto do mundo, tratando de reivindicar a conquista ou a reconquista do corpo, como espaço, como lugar político nos discursos mediáticos, nos discursos culturales e também na rua. O corpo feminino desnudo como espaço político, como lugar onde se pode fazer política. O corpo feminino desnudo da mulher sempre é representado nos discursos culturales e mediáticos como um objeto, fundamentalmente como um objeto de consumo, como um lugar aberto 24 horas, poderíamos dizer, ao patriarcado. E o que propõe FEMEN e outros movimentos feministas contemporâneos, e o que se propõe também desde o activismo no arte, e de dizer, não só desde FEMEN, é uma reconquista desse corpo. É a dizer, que o corpo se presente nos discursos mediáticos e no espaço público como um corpo agente, como um corpo capaz de fazer e dizer algo, creando modelos representacionales contrahegemónicos, creando modelos que não são os habituales, que não são os reconhecidos no sistema de medios ou no sistema cultural. Sim, precisamos mais Killville, isso o dizei eu ali. Não quer dizer que todas tenhamos que ser Killville, quer dizer que necessitamos outros modos de representarnos que não sejam os dicotómicos do patriarcado. E, por supuesto, quando atanha a sexualidade, que não seja, estamos, é uma sexualidade conquistada. Então, necessitamos reconquistar essa sexualidade para que, se queremos, por que não, também possa ter uma potencialidade activista, uma potencialidade política. Os contributos para a mudança de paradigma comunicacional constituíram uma das principais discussões do nono congresso da SOPCOM. Gustavo Cardoso, do ISCTE, fez uma reflexão sobre os modos de comunicação e a utilização das ferramentas de network media. O que eu estive hoje aqui a conversar foi, essencialmente, sobre modos de comunicação. O argumento principal é que, com a chegada das redes sociais, nós passámos a poder ligar todos os outros modelos de comunicação existentes. Essa conjugação de diferentes formas de comunicar é passível de ser agrupada numa rede. O que isto quer dizer é que qualquer tipo de comunicação que entra dessa rede passa a ter vida própria, ou seja, não é mais propriedade de quem a originou, embora ela possa estar guardada em servidores que são de alguém. Porque, a partir do momento em que ela começa a circular, ela pode ser alterada pelas pessoas, a mensagem reapropriada. E o exemplo típico é uma notícia num jornal que diz algo, no Facebook, com o comentário da pessoa, passa a dizer uma coisa diferente. Que essa pessoa pode dizer, vejam bem o que é que estes tipos estão a dizer. E isso transforma completamente o que era a notícia originalmente. Portanto, é essa forma de comunicação, que não é nem melhor nem pior que as anteriores, mas é diferente. E se nós não conseguimos perceber que comunicamos de forma diferente, também não conseguiremos perceber como é que podemos fazer parte dessa rede de comunicação. Ou seja, os mass-mídia não perceberão como é que devem mudar para fazer o seu papel nesse novo paradigma comunicacional. E as pessoas também não perceberão que, por exemplo, utilizando o Facebook ou utilizando o Twitter, se elas decidissem por absurdo um dia fazer greve, todo o modelo de comunicação cairia por terra. Porque não haveria ninguém para partilhar, nem ninguém para distribuir. Sejam só os algoritmos. Os algoritmos sozinhos não têm capacidade de o fazer. Ou seja, é preciso que as pessoas escolham, partilhem, façam likes, para aumentar e que para a máquina funcionar. No fim de contas, são todas essas diferentes perspectivas que fazem que o modelo de comunicação da sociedade em rede, que é a sociedade onde nós vivemos, seja a comunicação em rede, que é o somatório das formas anteriores de comunicação, articulando-as todas em rede. E quem faz a rede somos nós. Ainda nesta nona edição do Congresso SOPCOM, Linda Steiner, investigadora dos Estados Unidos, abordou o potencial das novas tecnologias e o contributo do cidadão repórter em cenários de conflito. Linda Steiner destacou ainda os desafios das escolas de jornalismo, que devem saber transmitir competências específicas, como a ética, a capacidade de interpretação e a análise dos factos. I think citizens should be involved, and they want to be involved, and I think there is a certain kind of information gathering that they could be involved in. So they can be helping to collect data, they can be identifying photographs, identifying people, they can report on what they see. I hope if they can do that safely. So I think there is a role, but I wouldn't call it filling in the gaps. I think what really is called for is a kind of networked approach rather than saying, well, journalists, professional journalists, are going to sort of abandon this, and so let's get citizens to fill in the gap. I think that may be a problem, and again, a risk to citizens. But looking at this issue from a gatekeeper and a public audience point of view, do you believe that citizen journalism can have credibility? I don't think that it generally has enjoyed credibility, and a lot of times when someone is called a blogger, that's kind of a way of demeaning what that person does. But I think there have been times when citizens have blogged or, again, gathered information that's been very, very useful and very powerful. So because it comes from the citizens' own eyes and they are really bearing witness, I think it can be, again, very powerful. I don't think that will replace what professional journalists do, but I think it definitely has a role and that we should acknowledge that role. Yeah, I think citizens can help us come to a deeper, richer understanding and contribute to truth. O 9º Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Comunicação debateu a investigação na área e a mudança da teoria em comunicação. Enrique Saperas destaca o privilégio histórico que estamos a viver, um momento de transição de fenómenos na forma como comunicamos, destacando a importância da tecnologia na transformação da sociedade e ainda há necessidade de uma nova responsabilidade social nos média. Nós estamos vivendo uma época de transição entre um mundo que não acaba de morrer e um mundo que não acaba de nascer. E, de fato, acho que é um privilégio histórico. Mas isso nos lena de incertidão praticamente em todo, no mundo social, econômico, cultural e também no mundo acadêmico. Então, os usos da teoria e reflexionar sobre como fazemos a investigação é significativo porque é uma parte mais das perguntas que nos planteamos sobre o tipo de sociedade na que vivimos. Esa seria a função da teoria, ordenar o que sabemos e proponer modelos para compreender o mundo na que vivimos. A tecnologia, para nós, não é um objeto nela mesma, senão que a tecnologia é um elemento que condiciona muito o cambio social. As grandes inovaciones tecnológicas suelen, mas desde antigo, começamos no telefone, no carro, na radio, no tren, suelen transformar a sociedade de maneira inesperada e de forma generalizada. Pois bem, agora nós estamos vivendo um processo em que há uma nova tecnologia que tem essa capacidade de transformar, de tal maneira que todo o âmbito digital transforma a sanidade, os sistemas educativos, os medios de comunicación. Por isso é muito importante estudar a tecnologia, mas não por ela, mas por os cambios que vai provocando. Eu llevo 34 anos de profissão em estudos de publicidade, sobretudo de periodismo. Eu acho que o mais difícil é convencer a generações jovens de que sejam críticos ou necessariamente um pouco distantes. Não frios, mas que sejam reflexionar sobre o que vão ser como profissionales, a função que cumprem os medios de comunicación, por exemplo, um periodista, e que função tem o periodismo. Não só ter a competência profissional do periodista, mas saber a sua função social. Portanto, não se trata tanto de que sejam críticos no sentido convencional, mas que sejam pensar sobre a sua profissão. Isso é muito importante. Logo já chegarão a ser críticos ou não, mas como mínimo que sejam distanciarse, que, aparte das competências profissionales, há a responsabilidade social. Este nono congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Comunicação permitiu a discussão de temas variados dentro da grande temática da comunicação e transformações sociais. Paralelamente ao programa principal, várias sessões tiveram lugar na Escola Superior de Educação e na Universidade de Coimbra. Desde a cabine do sonho de Avense, passando pela Agência Técnica, pela Agência de Publicidade de Avense e Publicidade Voga, temos aqui chegados àquilo que continua a ser um marco pleno de recordações e saudade, a Rádio Faneca. A ideia da investigação partiu um pouco porque é uma espécie de precursora da rádio local, a Rádio Faneca como ela hoje conhecida, mas desde 1946, 1948, que é a Estação Sonora, ou a Cabine de Sonora, ou a Estação de Som de Ilho, portanto, Rádio Faneca é o nome que lhe dão, mas oficialmente sempre foi a Estação Sonora ou a Cabine de Sonora. Não é verdadeiramente uma rádio no sentido do conceito, porque não tinha transmissão em FM, era apenas uma cabine de som num edifício. O enfoque que eu gosto de dar, porque acho que é aquilo que é o mais realista, é de que a Rádio Faneca, como é conhecida, tem aqui um cunho de identidade ligado a agentes de Ilho, sobretudo à população, portanto, às pessoas que habitavam verdadeiramente Ilho. Transmitia os seus valores, os seus conceitos, os seus hábitos, as suas tradições, transmitia os eventos desportivos mais importantes, com algumas reportagens, algumas entrevistas, dando cobrimento, digamos assim, àquilo que acontecia no Conselho. Portanto, há aqui um valor identitário, muito ligado a agentes de Ilho, aos seus valores, e àquilo que é a memória coletiva de uma pequena comunidade. E a Rádio Faneca, no fundo, transmitiu um pouco isso. Aquilo que eu ouço é, porquê que as pessoas deixaram de ir ao jardim, porquê que deixaram de ouvir a rádio, porquê que começaram a fazer outras coisas, que têm muito a ver também com a evolução do país, e com a evolução económica e social do Conselho. Então, eu fiz uma comunicação sobre crise, comunicação e suicídio. Na verdade, foi uma análise das capas do Jornal Público durante o mês de abril de 2015, e a minha pesquisa quis analisar quantas vezes a palavra crise é dita nessas capas, foi dita durante os 30 dias, e quando não foi dita a palavra crise, em qual contexto a crise apareceu, sendo entendida como crise. O Jornal Público, durante 30 dias do mês de abril, dos 30 dias do mês de abril, 29 dias ele cita a crise ou se refere à crise em algum momento. Então, essa foi o meu estudo, e a conclusão que eu chego é que se a comunicação em si tem um papel importante na sociedade, e se ela influencia as pessoas, na formação da opinião pública, obviamente que quando a gente está com crise, 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 a gente começa a entender que realmente estamos em crise, e isso comunicado incessantemente, diversas vezes, faz com que aumente o índice de suicídio, que foi onde eu cheguei também na pesquisa. Desde 2008, o índice de suicídio na Europa vem aumentando, e aqui em Portugal, consideravelmente, e aí eu fiz essa análise no artigo da crise, a comunicação e o suicídio, qual é o impacto. A nossa comunicação chama-se Organismos de Regulação do Jornalismo Português, quem vigia os vigilantes, e esta ideia do quem vigia os vigilantes é porque, de facto, queremos dar uma resposta pragmática a esta questão, ou seja, o que nós fizemos foi um levantamento de todos os nomes, de todos os membros, de todos os organismos de regulação do jornalismo, desde o 25 de abril até hoje, e basicamente fizemos a sistematização dessa composição, ou seja, em termos de nomes, primeiro, o que é que representam, o ano de entrada, ano de saída, mandatos, etc, tudo isso. Depois, tentamos perceber algumas tendências, como é que esses nomes se repetem dentro do próprio organismo, ou seja, e o que vimos é que há em vários organismos nomes que se mantêm do início até ao fim do organismo, ou seja, na prática, o que nós queremos perceber é se são ou não sempre as mesmas pessoas. Percebemos que, embora haja uma margem relevante de repetições, isso acaba por não acontecer. Outra ideia que nós também tentamos perceber aqui foi qual é que é o peso que os jornalistas assumiram ao longo da história nestes normas de regulação e percebemos que são mais de metade, mais de metade das pessoas que participaram são, de fato, os jornalistas. Na verdade, nós levantamos como problemática a existência ou não de uma linguagem audiovisual específica para a web e, na verdade, nos nossos estudos a gente vai perceber que o que a gente está fazendo hoje é apenas uma transposição de mídia, a gente está fazendo o que a gente chama de cross-mídia, ou seja, nós estamos transpondo aquilo que a gente faz na televisão para a web. Ainda são muito poucas as experiências que a gente tem de mídias específicas para a web quando se fala em informação. O entretenimento está melhor do que a gente nesse ponto aí. vivemos tempos de grandes mudanças nos processos de comunicação e organização social. O nono congresso da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação foi uma oportunidade para refletir sobre essas mudanças e ajudar a compreender os fenómenos comunicacionais numa perspectiva tecnológica e cultural. É o nono congresso significa que o percurso desde o final dos anos 90 foi altamente significativo. Nós éramos uma comunidade ainda nessa altura relativamente pequena e isto não tem parado de crescer. Eu creio que as Ciências da Comunicação têm feito um esforço por se tornarem, desenvolverem a dimensão aplicada, ajudarem a compreender os fenómenos comunicacionais nas suas várias dimensões, na comunicação não só nos jornalismos, mas também no audiovisual, no multimédia, toda a comunicação ligada às plataformas digitais e, sobretudo, enriquecer, digamos, o processo de transformação tecnológica, fazendo dele um processo que não seja apenas técnico, mas seja também cultural, fazendo da própria tecnologia uma realidade interrogada e compreendida quanto às formas de apropriação e de significação. É um congresso que reúne quase 500 participantes, talvez o mais numeroso de todos desde que a Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação existe. É um sinal de que a associação está a crescer, que está a consolidar-se enquanto comunidade e que vem confirmando aquilo que já têm sido os esforços das direções anteriores. Portanto, que este seja um encontro que promova o debate, o conhecimento mútuo entre as pessoas, as instituições e que seja também uma oportunidade para se discutirem oportunidades de cooperação interinstitucional. Este congresso não teria sido realizado sem esta parceria, não seria possível concretizá-lo na realidade. E isto foi importante, os espaços que a ISEC conseguiu disponibilizar e os espaços que a Faculdade de Letras também conseguiu disponibilizar nos momentos em que era necessário. E acho que essa complementaridade e o que para nós esta experiência mostrou é muito importante para mostrar talvez como é que nós poderemos desenvolver outras ações futuras e como em muitos aspectos nós de facto podemos encontrar complementaridades reais. Estamos de acordo na Comissão Organizadora que foi uma mais-valia termos pensado em apresentar uma proposta em conjunto. São duas instituições com formação na área há mais de duas décadas com um corpo de docentes e de investigadores estabilizados e muitos deles até a trabalhar em termos de investigação no mesmo grupo de investigação no SEIS-20 e o evento só teve a ganhar e as instituições proponentes só tiveram a ganhar por esta conciliação de tarefas e o resultado é claramente positivo quer porque pudemos dar uma resposta que cada uma das instituições isoladamente não poderia dar mas também porque inauguramos uma prática de trabalho em conjunto que dificilmente voltará atrás e que acho que só pode ser benéfica para as duas instituições e para as próprias ciências da comunicação em Coimbra. Eu creio que todos estamos a aprender com o que se passa no campo empresarial na indústria com o que se passa nos serviços nas associações e o grande desafio creio que é também articular o nosso ensino digamos a esses contextos onde a mudança está a ocorrer um descontexto da mudança é também a própria universidade como é evidente. Obrigada por terem acompanhado mais uma edição da ESEG TV recordamos que podem rever os programas e acompanhar o nosso trabalho online através dos nossos canais marcamos encontros já no próximo programa até lá. E aí E aí E aí E aí Música Música